Música Olá meu povo, tudo bem? Hoje eu estou aqui em mais um vídeo da parceria Fada Madrinha Erika com H ou seja, eu estou com as minhas afilhadas Joseline Gabriela e Mayra Fernandes nesse vídeo que é um especial de Natal nesse vídeo nós vamos sugerir uma maquiagem para que você possa usar no Natal vocês já estão vendo a minha, né? que eu resolvi fazer uma maquiagem bem escura no Natal com o delineado duplo com glitter mas as minhas afilhadas escolheram maquiagens à parte elas escolheram maquiagens diferentes então depois de você ver o meu vídeo você corre no canal da Joseline Gabriela que é o ANP Gabi e também no da Mayra Fernandes que é Mayra Fernandes mesmo para conferir qual foi a sugestão de maquiagem que elas trouxeram para vocês e também para conferir a nossa amiga oculta porque nós fizemos um sorteio entre nós três para fazermos uma homenagem afinal de contas a parceria está com quase um ano e nós temos um contato que vai muito além de fazer vídeos juntas nós temos realmente um contato pessoal para mim elas são como se realmente fossem minhas afilhadas então esse final de ano eu tenho muito a agradecer a elas por todo o apoio por tudo que elas fizeram por mim esse ano eu acho que muitas vezes a gente tem vontade de desistir das coisas dos projetos e me manter aqui no YouTube é uma coisa difícil porque muitas vezes a gente não tem o retorno que a gente espera a gente produz um conteúdo e não tem o alcance que a gente gostaria mas as meninas me ajudaram muito a perseverar e isso é muito importante porque na vida a gente nada está pronto nada está fechado então a gente pode sempre batalhar aquilo que a gente quer e eu acho que as meninas me ajudaram muito nisso e eu também gostaria de dividir esse mérito com a minha amiga Jéssica Lavínia que é outra pessoa que me apoia demais então eu tenho muita gratidão às meninas porque elas são ótimas eu também fui uma pessoa que estive presente na vida delas de alguma maneira elas moram longe, presente, entre aspas mas eu estou disponível para elas sempre que elas precisaram de mim para pedir um conselho ou para desabafar sobre alguma coisa ou até mesmo dividir uma alegria elas puderam contar comigo e eu fiz isso de coração eu acho que foi uma promoção do meu canal que realmente valeu a pena através dessa promoção eu conheci as três e realmente assim eu só posso agradecer porque elas me ajudaram muito e me trouxeram muitas alegrias então desde já eu gostaria de agradecer a vocês meninas Mayra Fernandes, Joseline Gabriela e também a Jéssica Lavínia do canal Quando Eu Era Pequena se você gostou do tema desse vídeo já deixe seu gostei pra mim se inscreve aqui no canal e ativa as notificações caso você ainda não tenha feito isso pra você não perder nenhum vídeo por aqui quer saber quem eu tirei? assiste até o final porque lá no final eu vou revelar quem é minha amiga oculta vamos lá? eu começo aplicando o hidratante Cetaphil com esse pincel da Ruby Rose que é o F50, o Dual Fiber ele é muito bom e depois eu passo o primer da Ruby Rose com esse pincel língua de gato que é o F60 pra aplicar a base da Ruby Rose L3 eu vou testar dois pincéis que são o F80 que eu apliquei de um lado do rosto que foi esse lado aí eu usei o F80 que é um kabuki de topo reto e do outro lado do rosto eu usei o F88 que é um kabuki de topo mais angulado que ele é chanfrado ele ajuda a encaixar mais nas partes, nos cantinhos eu acho que ele é um pincel muito bom eu gostei dos dois na verdade pra aplicar o corretivo da Ruby Rose na cor L2 eu primeiro passei o corretivo na parte abaixo dos olhos fazendo aquele triângulo invertido e também no topo do nariz mas eu usei o P80 de um lado que é esse pincel que é um pincel de topo reto eu não gostei muito desse pincel pra falar a verdade e do outro lado eu usei o P86 que ele é mais arredondado na ponta ele é mais bicudinho ele encaixa melhor e eu gostei mais desse pincel no topo do nariz eu apliquei e também usei o P86 pra esfumar depois eu fiz a minha sobrancelha usando o quarteto pra sobrancelha da Ruby Rose e usei um pincel chanfrado que não vem nesses pincéis da Ruby Rose não tem um pincel chanfrado pra fazer a delimitação da sobrancelha eu usei essa paleta light de corretivos da Ruby Rose e o pincel F75 que é pra corretivos eu gostei do pincel mas eu confesso que eu prefiro um pincel mais fininho como o da Ariana que eu costumo usar mas esse pincel é bom também eu esfumei com aquele pincel de corretivo que foi o P86 e eu apliquei esse primer de olhos com os dedos mesmo na pálpebra móvel e depois eu fiz o contorno do rosto com essa mesma paletinha light de corretivos e o pincel E60 eu fiz toda a marcação do corretivo com ele eu fiz essa parte abaixo do rosto que eu gosto de chamar de moldura do rosto também cobri aqui na papada ali na testa próximo ali ao final da sobrancelha e esfumei com o pincel F86 da Ruby Rose ele é um pincel bem legal pra esfumar corretivo gostei bastante desse pincel pra fazer o contorno do nariz eu também usei o E60 e depois eu esfumei usando aquele mesmo pincel de corretivo o P86 pra aplicar o pó PC01 eu usei o pincel F64 esse pincel é muito bom eu fiz todas as áreas de iluminação com ele com esse pó que é mais claro que o tom da minha pele já pra passar o pó selando toda a base e corretivos que eu apliquei em todo o rosto eu usei o F30 que é um pincel maravilhoso gente muito macio muito fofinho amei e pra fazer o contorno eu usei esse pincel chanfrado que é o F40 que ele é muito bom pra fazer os contornos gente eu tô impressionada com a qualidade desses pincéis eu realmente amei muito pra fazer o contorno de nariz eu usei o pincel E50 e eu usei o mesmo pó compacto P16 pra aplicar o blush que foi o B17 eu usei esse pincel F25 que é maravilhoso ele é muito macio e ele esfuma muito bem como iluminador eu vou usar duas sombras cintilantes dessa paleta adorable com o pincel F05 que também é muito macio muito bom pra aplicar iluminador pra esfumar o meu côncavo e fazer o fundo dos olhos né fazer essa parte da marcação devolver o contorno dos olhos eu usei um tom marrom mais clarinho da paleta adorable e o pincel E71 que ele é um chanfro côncavo assim eu não achei o pincel ruim mas assim eu não achei um pincel tão bom assim de esfumar pra fazer a parte inferior dos olhos eu usei essa mesma sombra e o pincel E32 que ele é um pincel de cerdas mais curtinhas assim e eu aproveitei o mesmo chanfro côncavo pra esfumar depois eu apliquei né fazendo o côncavo a parte mais inferior ao côncavo é uma sombra mais marrom escura eu usei o pincel E37 ele é um pincel mais concentrado né mais arredondado também não é um pincel ruim mas como eu falei não foi o meu favorito eu aproveitei pra usar aquele pincel com o qual eu esfumei o nariz o contorno do nariz que foi o E50 pra esfumar depois eu apliquei esse Clown Nude da Super Gloss com o F65 e depois eu esfumei as bordinhas com o dedo mesmo e pra aplicar a sombra eu usei o pincel E55 muito bom esse pincel pra aplicar a sombra dando batido batidinhas eu apliquei aquela sombra marrom mais escura por toda a pálpebra móvel e esfumei usando aquele pincel mais arredondado E37 depois eu fiz o delineado com o delineador da Make B ele tem um pincel bem fininho eu gosto muito pra fazer um delineado mais fino faço um delineado tipo gatinho depois eu usei a cola de glitter da Too Faced com o pincel B604 da Macrylan que é um pincel silicone pra precisão pra poder aplicar a cola de cílios acima de onde eu fiz o delineado e eu usei o glitter 214 que é dourado da Florenza pra poder fazer o delineado de glitter né e eu usei esse mesmo pincel pra poder aplicar o glitter ali por cima de onde eu coloquei a cola eu aplico a cola e venho e coloco o glitter então eu tenho que fazer um olho de cada vez usei a cola de cílios da Macrylan e o cílio 747L da Dye Makeup e nos lábios eu usei esse batom duplo da Ruby Rose mas eu usei só a parte em bala pra colar os cílios eu usei uma pinça pra ajudar e apliquei máscara de cílios de colossal nos cílios inferiores usei uma sombra cintilante da paleta pra poder iluminar abaixo da sobrancelha também usei essa mesma sombra cintilante pra fazer uma entrada de luz ali no início da pálpebra então pessoal esse daqui é o resultado da minha maquiagem eu fiz uma maquiagem bem diferente um olho mais escuro um smoke eye em tons de marrom e eu fiz um delineado duplo com glitter eu usei um glitter dourado eu acho muito bonita essa proposta de maquiagem e eu acho que ela combina com a noite de natal de repente você usar uma roupa ela é neutra então você pode usar roupa de qualquer cor eu botei um brinco azul inicialmente mas eu achei que esse dourado que é igual ao azul ele destaca mais no meu cabelo castanho e eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem se você gostou não esquece de dar um joinha no vídeo e também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e agora eu vou revelar quem é a minha amiga oculta bom pra qualquer uma das duas que eu tirasse eu iria ficar muito feliz de estar falando sobre ela nesse momento as duas são pessoas maravilhosas né assim meninas muito bacanas que tem a cabeça no lugar muito legal a convivência com elas mas eu tenho que falar da minha amiga oculta então eu vou falar algumas características que eu admiro muito nessa pessoa essa menina né eu vi essa menina passar de menina pra moça vamos dizer assim pra uma jovem responsável ao longo desse quase um ano que a gente convive ela é uma pessoa comprometida e não só comprometida em relacionamento amoroso mas é uma pessoa comprometida com as coisas que ela tem pra fazer ela é comprometida com o canal ela é comprometida com a parceria ela é comprometida com as atividades que ela faz na igreja com a questão do trabalho do estudo eu vejo esse comprometimento nela e a minha amiga oculta é a Mayra Fernandes e eu quero te desejar Mayra que você tenha um excelente natal com a sua família que você possa aproveitar esse momento pra confraternizar e pra transmitir todo o amor que você tem no seu coraçãozinho e que você também consiga receber esse amor da sua família você é uma pessoa muito especial muitas vezes você não acredita em você mesma então eu quero desejar a você confiança autoconfiança pra que você consiga superar todos os obstáculos que você consiga acreditar em você mesma e batalhar pelas coisas que você quer determinação eu sei que você tem mas a autoconfiança eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais pra você subir mais degraus ciente da força que você tem da sua beleza por dentro e por fora enfim que você tenha consciência da pessoa que você é pra que você consiga alcançar mais e mais objetivos na sua vida eu espero que realmente você tenha um ano de 2018 de muitas alegrias de muitas realizações e também de muito amor muita paz muita saúde você é uma menina especial você é uma menina cheia de encantos como pessoa e você merece tudo de bom nessa vida é o que eu desejo pra você tá bom e pra você aí que assistiu o vídeo até o final eu desejo um feliz natal que você consiga aproveitar essa data com pessoas que você gosta com familiares com amigos e que você consiga vivenciar o real sentido do natal que é o nascimento de cristo que você possa comemorar o nascimento daquele que trouxe uma mensagem de paz de amor e de esperança de tolerância e que isso seja uma prática na sua vida e na vida das pessoas que te cercam tá bom é essa minha mensagem pra vocês pessoal um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 Eu vou acabar